oi galera estamos aqui ó com mais um vídeo de roblox estamos com esse jogo aqui ó nossa mano tô com essa área pequena aqui é muito ruim galera tá assistindo aí já deixa seu like esse jogo aqui aquele jogo lá de zombi né matar zumbi e acabou que começar aqui por isso já gravei nas pressas perceberam que já entrei na pressa já porque senão depois demora para começar a outra rave e nossa mano também da aranha sai nossa mano sair meia não mata nada e essa foi a parte dos caras mano estar tudo harmonia grande nossa aranha ou não morre morreu e agora só começo depois começa a vir bastante ou uma ali embaixo Depois começa a vir bastante bicho Olha lá atrás já o tanto Eles estão com arma ainda Bazuca, mano Nossa, olha o tanto que tem ali Com essa arminha que eu não mato ninguém não Ah não, tem que comprar o melhor Ô louco, mano Olha lá Sai, sai daqui Sai daqui Por enquanto não está conseguindo Porque, tipo, é bastante gente reunida Cadê os caras? Reúne todo mundo num lugar só, mano Todo mundo num lugar só Os bichos chegam nem perto Aqui já está com o bazuca, ó Mas aqui é Onde tira? A arminha pequenininha, mas mata Ó A arminha pequena, mas mata Deixa eu correr Ver quem é que está aqui Já vem mais lá Vou ajudar o rapazinho ali embaixo, né Isso, ajudei o rapazinho aqui Os caras aqui são todos bons no tiro Ó minha roupa Minha roupinha do sargentinho Estou se achando militar Só essa arma aqui que Não deu muito bem, sabe As outras armas custam Robux E logo, logo eu vou comprar Uma arminha Galera que está assistindo aí Quem ainda não é inscrito Já se inscreve aí, beleza? Ah, vou matar ele Eu vou matar Não, não Os caras Eu que vou matar ele Isso, garoto Mais 65 Cash Tá vindo mais bichinho ali embaixo Mas a gente cash E assim vai Aquele zumbi de bazuca ali É bom Ajeitei Ó, se segurar Vou desviar da bazuca Desviei mesmo Aqui já é do exército Não é, mano? Ó lá, morreu Morreu Ó lá, vamos ajudar Os caras lá em cima Lá em cima deve estar Bastante bicho, mano As que eu não gosto muito É aranha Já não gosto muito É aranha, né Nossa, mano Tamo nem atrás de mim Ajuda aqui, ajuda aqui Ajuda aqui Nossa, olha que demorou Pra recarregar uma arma Mano, vai, filho Ó isso aqui, velho Se eu tomo um hit Desse bicho aí, velho Ó, ele corre, mano Vamos lá atrás Ver se tem mais ali Aranha Nossa, mano Eu não gosto de aranha, velho Eu tenho mais medo de aranha Do que de zumbi Olha, olha a demora Eu aconselho vocês Meus amigos Que estão assistindo aí Quando for jogar esse game aqui Comprar uma arminha boa Porque essa aqui É, hum Você vai passar raiva Você vai passar raiva Com uma arminha dessa aqui Essa arma serve pra matar Esse zumbi normal Mas chega uma aranha Ih Tem que juntar uns 10 pra matar Acho que ele não sobe aqui não Né, o zumbi Olha lá o outro Só nas costas, ó É, eles tentam subir aqui Se deixar ele sobe Eu vou ficar Você acha que eu vou me aproximar Desse zumbi pra poder matar? Não, eu vou matar isso aí Ele tá tentando subir Eu tenho o maior prazer De acabar com ele, ó Já era Aquilo outro ali Não sei o que tá fazendo ali embaixo Tá perdido Nossa, vou ajudar O meu parça ali Vou ajudar meu amigo Ah, que é do exército Nunca abandona uma pessoa Pra lá atrás Ai, mano Já tomei um hit aqui Sai, 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 sai Vou ajudar meu amigo ali, véi Morre, morre Ele corre muito, mano Quando ele pega aquele impulso dele lá É, apertar a letra aqui Pra carregar a vida Cadê aí? Ah, e agora ele começa a carregar a vida Agora eu preciso esperar encher a vida Enquanto isso É um subida pra cima Aqui embaixo tem poucos Poucos vivos Poxa, cadê os caras, mano? Subiu tudo? Ô, louco Cadê o shopping? Vamos lá no shopping Nossa, mano O shopping vai sumir Eu não sei onde é que fica Ah, eu não acredito, mano Aqui é um shopping Vamos ver que arminha Que é essa aqui Nossa, mano Como é que eu posso levar uma coisa Que eu não tenho, véi Eu não consegui comprar a arma Eu sou burro, mano Eu não consegui comprar uma arma, cara Nossa, mano Agora fica com essa aqui mesmo Aprender a parar de ser burro Aqui tem shopping Pra pagar com robux, ó Essa aqui deve ser até melhorzinha Que essa aqui que eu tô Mas tem que pagar com robux Vamos com essa arminha mesmo Ô, o cara quase morreu ali, mano Sai daí, rapaz Ô, duas aranhas pra cima do cara E um zumbi daqueles fortes lá Que tem as máquinas lá Mas ele tem certeza que ele quer ficar ali Socorro, mano O cara quase me pegou Olha a facada dessa aí Nossa, o cara vai morrer Mata, mata, mata Isso, garoto Os zumbi já se jogaram lá de cima Ô, louco Eles pulam também, mano Ele não é bom como nós Pra dar a volta Pô Deixa eu chegar nenhum aqui, mano Deixa eu chegar aqui em cima Já era Eu tenho a impressão Que no começo Tem muitas Bem mais pessoas jogando Os caras gostam de separar Não sei pra que, mano A única coisa que eu consegui comprar Foi bala Bala eu consegui comprar Mas bala de revólver, tá? Não bala de chupar Cadê? De onde é que vai vir mais? Tem que estar atento, né? Tem que estar atento Qualquer hora aqui eu sei que vai vir mais Olha lá, mano Parece que os outros caras Estão do outro lado, né? Olha, mano Aqui parece que é mais limpo Ah, não Tem um buraco ali na parede também Ah, rapaz O resto dos caras Estão tudo aqui, mano Ah, vou ficar junto com os caras, né? Eu tenho uma leve impressão, mano Que eu voltei pro mesmo lugar Eu tenho a impressão Que eu voltei pro mesmo lugar Sai, aranha Sai Eu passei de nível Sai, aranha Vai como eu passei de nível Será que aumenta alguma vida? Olha um zumbi aqui atrás de mim, mano Vai bazucaar outro Eu não Eita merda Ô, louco, véi Se eu ficar dando a volta nele aqui, ó Que ele não me acerta Mas ele tirou um bom plano de vida ali Eu não sabia que ele ia ter uma mira tão boa assim Tem um aqui no escuro, ó Que eu tô vendo Vai morrer Nossa, nossa Não é muito bom chegar perto de um zumbi Não é uma boa ideia Olha lá Naquela hora que eu fui pra lá Eu só tive uma impressão Que eu tava voltando Ó, zumbi Ai, meu Deus Socorro Socorro, mano Socorro Mate esse zumbi, véi Ninguém me ajuda Ninguém me ajuda Deixa eu sofrendo aí Mate esse zumbi, do Isso aqui, mano Já era Os caras derrubaram aquele Vai, morre, morre Nossa, mano Se fosse o treco A gente entra do cara com aquela faquinha lá Ele vai morrer Sai daqui Sai daqui Sai daqui Moreu, ó Aparece aqui Acho que ele vai ter a bazuca minha agora, não Não, né Tá parado Aquela aranha é minha Eu tenho medo, mas Vamos lá Eu tenho um pouco medo dessa aranha Mas não vai saber aqui, não Já foi morta Foi muito fácil Ah, vou pegar esse zumbi Ah, esse zumbi ele corre muito O problema é esse Mas morreu O que adiantou Correr tanto Morrer É impressão minha Aquele zumbi ali é da granada Ah, a granada Da o coisa, como é que fala Sei lá o nome daquilo Que joga bomba Ah, já esqueci teu nome Mano, o zumbi brota lá de cima Olha aquilo ali Tudo caiu lá de cima, mano Nossa, velho Tomei uma aqui Fiquei até tonto Ah, eu vou correr, mano Preciso de ajuda Sai, 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 sai Oh, louco, velho Oh, ninguém me ajuda Quando os bichos estão assim Atrás de mim, velho Olé Olé Mas quem manja, manja Olha lá Bem lá no canto Olha lá Cadê eu vim pulando lá embaixo Olha lá Galera, como vocês viram lá Caiu a conexão Lá do game Tá bom Então vamos deixando o vídeo por aqui Entendeu Eu só vou mostrar esse site aqui pra vocês Que é o Opry Wades Eu já vi Vocês sabem que aqui É um site que ganha Robux de graça Que funciona Eu já peguei 241 Robux Foi isso aí que eu já peguei Que é aqui o máximo 241 Robux Eu já consegui 241 Robux, galera Eu já tô quase conseguindo 400 Robux 200 Robux é quase 20 reais E eu tô conseguindo de graça Aqui nesse site O Opry Wades Entendeu E se inscreve no canal Que você vai estar sempre Por dentro dessas novidades Aqui desses sites Tem vários vídeos meus aí Que vocês podem estar entrando no canal Aí, tá vendo Vídeos que eu falo sobre esse Opry Wades O Blocks Wades E que dão Robux de graça Que eu ganho bastante Robux neles Bastante Robux neles eu ganho Tem aqui o Blocks Awards Tô com 24 pontos no momento Mas eu já ganhei com Referrals também 116 E eu também já ganhei fazendo oferta aqui Erne Erne Tem que batalhar, galera Você tem que divulgar com as pessoas Pras pessoas, né Eu divulguei pras pessoas Eu divulguei no canal Ganhei aí também com Referrals Que é Referrals Eu acho que é isso que fala Não sei o nome Como é que é? Source 3 Beta Aqui são as ofertas Tá vendo? Parece que esse Blocks Wades A Blocks Awards Aqui tá tendo um novo aqui Uma nova forma de ele estar ganhando É, uma nova forma de ele estar ganhando Então vocês entram no canal aí Se inscreve Que eu sempre vou estar passando vídeo Sobre esses sites aí E atualizações É nóis Tamo junto E até a próxima, hein Falou! Tchau!